Abre o bocão dele, vê como é que tá lá. Para de dar isso aí, ó. Para de dar, não chega. Se ele não quer raspada, ele não vai que nem manhã. Ó, ó, ó. Tem um pedacinho ali. Não, mas tá bem mastigadinho. Essa parte não tem como ele morder, ó. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa do papai. Acho que é gelado e fica bom, né? Que se deve ter um pedacinho. Ai, meu Deus. Eu não aguento que eu sei, ó. Que lindeza. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe. E aí Obrigado.